Vamos reagir aqui ao homem que investigou a fronteira da China com a Coreia do Norte. Eu não sei se vocês querem ver o Aldo em inglês ou em português, mas vou assumir que a maior parte da malta iria preferir ver em português. Por isso, vamos a isso. Este homem tem um par de tomates gigante por sequer se estar a aproximar ali da fronteira da China com a Coreia do Norte. Vamos lá ver. A Coreia do Norte é o país mais isolado e fechado do mundo e eu sou um dos últimos americanos a visitá-la. Se vocês conseguem ouvir aquilo atrás de mim, todas as pessoas estão dançando e praticando na Praça de Myung-Tang. Logo após minha viagem de três dias a Pyongyang em 2017, todos os cidadãos dos Estados Unidos foram banidos e ainda estão banidos até hoje. Mas eu sou obcecado pela Coreia do Norte e estou determinado a encontrar uma maneira de voltar. Ou seja, ele viajou a um sítio, passado pouco tempo aconteceu merda e proibiram todos os americanos de poder ir lá visitar, não dá para entrar, e ele agora vai tentar ir meio de surra outra vez para ver. Então, eu fui entrar clandestinamente pela Rússia e acabei detido na fronteira por três horas. Foi o momento mais assustador da minha vida. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas agora, dois anos depois, estou pegando um trem-bala para uma cidade chinesa... Não acredito, peraí, deixa-me lá perceber. Este homem é maluco, bro. Este homem tentou... ...e acabei detido na fronteira por três horas. Foda-se, mano. O homem tentou ir para a Rússia de forma clandestina, mano. Este homem é maluco, bro. Foda-se, mano. What? Por amor de Deus, bro. Tipo, tem um bocadinho de amor à vossa vida, não é? Não faleçam assim de graça. ...o mais assustador da minha vida. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas agora, dois anos depois, estou pegando um trem-bala para uma cidade chinesa chamada Dandong. Uma área urbana altamente militarizada na fronteira entre a China e a Coreia do Norte. Esta é a minha primeira vez pegando um trem de qualquer tipo na China. Minha missão é tentar encontrar um refugiado norte-coreano, ver quão próximo posso chegar da própria fronteira. Aqui eu consigo espionar a Coreia do Norte. Entender a vida nesta cidade misteriosa que pode ser o lugar mais estranho do mundo. Lindo dia em Dandong, China. A aventura começa agora. Minha guia em Dandong prefere permanecer anônima devido à natureza sensível desse vídeo. A maioria dos estrangeiros aqui, eles podem ser considerados espiões. É disso que tenho medo. Eles podem achar que sou um espião. Para a segurança e privacidade dela e de qualquer norte-coreano que se abra para a minha câmera, decidimos preservar suas identidades. As primeiras impressões são de uma cidade grande e moderna. Olha, boa cena. Eu esperava que fosse realmente pequena e mais parecida com uma vida em uma cidade de verdade. Eu não lembro nesta foto de ter falado uma merda para a vida do homem. É louco. Todo mundo só caminhando nesse grande calçadão. Tirando fotos, tirando selfies com a Coreia do Norte ao fundo. Nunca vi uma cena assim na minha vida. Ah, do outro lado da ponte da Coreia do Norte, é isso? Umas 20 câmeras diferentes. Cada um desses postes tem uma câmera. Quem será que está assistindo às câmeras de segurança? Tipo, um cara sentado numa sala fumando um cigarro? Onde a gente está indo? A ponte quebrada. Por que tem esse nome? A ponte foi quebrada pelo exército americano. Sério? Quando? Durante a guerra da Coreia. O meu avô esteve na guerra da Coreia. Meu avô também. Nossos avôs eram inimigos. Ai, a ganda merda. Mano, a ganda merda, bro. Estou vendo do outro lado. Tu vais já falar, tipo, numa de... Ah, e tal, o meu avô também. Ah, mano. Equipas diferentes. Aquela é a Coreia do Norte, né? Aquela é a Coreia do Norte. Chegamos à ponte quebrada, que liga Dandong, a cidade norte-coreana de Shinjushi. É meio estranho como é turístico aqui, cheio de viajantes chineses que estão tão curiosos quanto eu sobre este lugar. Será que eles podem passar? Estão ali caros a passar, cara. Na rua. Eu realmente não sei se podemos filmar ou não, mas vamos descobrir. Isso é estranho porque é turístico. É tipo uma Disneylândia. Antes de caminharmos na ponte, a primeira coisa que vem... Pá, numa cena que eu acho mesmo incrível, que o gajo está aqui a filmar nisso, e é verdade, nós nunca vimos, e eu pelo menos nunca vi nenhum outro vídeo no YouTube, que estivesse numa cidade ao lado da Coreia do Norte, onde está toda a gente, pá, é a vida que segue, mano, já, tem 50 milhões de câmeras, temos de assumir que sabem todos os passos que a gente está a dar, né? Mas parece meio normal. Tipo, o gajo está ali, e está toda a gente, há fotografias, telemóveis, não sei o quê, a andar cada um por sua vontade, entre aspas. Nunca tinha visto isso. Parece ter saído diretamente de Pyongyang. Tem muito turista aqui, mas não vi nenhum outro. Estrangeiro. São todos chineses. Isso é tão bizarro. Estamos indo em direção à Coreia do Norte. É louco pensar que dezenas de milhares de norte-coreanos escaparam e nadaram por este mesmo rio. Eu conheço pessoas que escaparam e nadaram por este rio. Me dá calafrios. Tipo, esse caminhão aqui está indo para a Coreia do Norte. Esta é uma das únicas fronteiras terrestres que conectam a Coreia do Norte com o mundo, porque a fronteira com a Rússia está fechada, a fronteira com a Coreia do Sul também, e as da China têm só alguns pontos de entrada, sendo essa a maior. E essa fronteira ficou fechada por quatro anos devido ao Covid e ao período posterior. Então, ela foi reaberta recentemente e é louco estar aqui e pensar sobre isso. Como os norte-coreanos estão conseguindo acesso a bens e serviços. Ei, amigo, se eu pular, você filmaria? Sim. É louco que a fronteira real no Google Maps passa bem no meio deste rio. Então, tecnicamente, agora, se eu pular, estou entrando em águas norte-coreanas e são apenas cerca de 30 pés. Um salto fácil, eu simplesmente pularia. Só pular e nadar rápido. E você nunca mais vai me... O gajo não vai entrar, o gajo não vai entrar, o gajo está a ver. Está da China a ver. Todos estão segurando a bandeira da China com o símbolo comunista. A música me dá arrepios. Está-lhe mal. Tem muita história de segurança aqui, dá para ver. Ali, lá, bem em cima de mim, tem um segurança... Tem seguranças em todos os lugares. Estamos na beirada da ponte agora. E, acima de mim, é como um filme de propaganda anti-americano, eu acho. Fodas. No ponto mais distante do rio, na ponte, eu consigo ver norte-coreanos num parque de diversões estranho e abandonado. Tem tipo uma pequena montanha russa e uma roda gigante e eles estão só andando em círculos. Eles estão usando um uniforme, uniforme cinza, como se fosse uma prisão. Pode ser uma prisão. E também vejo este edifício circular realmente estranho à distância. É como um edifício laranja e parece realmente abandonado. Me dá a sensação mais assustadora da vida. Cara, isso parece muito estranho. Estou tendo um momento de reflexão aqui sobre meu tempo em Pyongyang. Três noites e quatro dias explorando a cidade e o país mais isolados do mundo. Já estive na zona desmilitarizada várias vezes. E aqui estamos nós, nos aproximando da Coreia do Norte de um ângulo diferente. Parece grande screen, né? Mas o gajo esquerdo está a pensar, ah, quando eu fui lá e o caralho bolezinho e não sei o que mais. E aqui, mano? Os gajos ali fodidos, né? Super fascinante. O meu estalho apareceu. Depois de viver na Coreia do Sul por dois anos e conhecer a língua coreana e entender um pouco da cultura, isso tem um significado um pouco mais profundo para mim, sabe? Atravessar a ponte é uma experiência surreal, mas o que eu realmente quero é outra perspectiva dessa fronteira louca. Isso nos leva até a água, onde minha guia conseguiu nos colocar em um barco. Esta é a China e esta é a Coreia do Norte. Agora estou preso em algum lugar no meio. Além disso, naquele barco no Rio tem uma bandeira da Coreia do Norte. Vamos ver uma foto minha e do Gaurav. Estou comprando dinheiro norte-coreano aqui no barco. Obrigado. Todos. Isso é realmente, realmente legal. Mas este é o dinheiro norte-coreano, sério ou não? Porque eu vi umas merdas que a malta que vai lá... Não sei se vocês sabem disso, até posso estar a dizer mentira, mas foi uma cena que vi já num vídeo há algum tempo atrás. O dinheiro que eles dão aos turistas, que serve efetivamente para se comprar merdas lá dentro, é um dinheiro que eles conseguem detetar que é dinheiro de turista. Não é que num baila guita vale, mas é dinheiro de turista. Tipo, dão-lhe-nos uma nota de Monopoly que vocês podem usar para comprar merdas, mas eles sabem que aquilo é dinheiro de turista, não é o dinheiro que a malta de lá utiliza. Mas já que eu estava a perguntar se isto será mesmo o dinheiro verdadeiro de lá. O que você acha da Coreia do Norte? Eu realmente quero ir lá, mas não podemos. Eu só quero ir lá só para passear. Então, se você pudesse, iria para a Coreia do Norte? Sim. É tão louco que estamos aqui, e bem atrás de nós está a Coreia do Norte. Estou com um amigo sul-coreano. Foda-se, mano. Ele também está em uma missão para encontrar pessoas da Coreia do Norte. Olha, esse barco já viu melhores dias. Nós simplesmente nos encontramos no mesmo lugar e vamos procurar alguns norte-coreanos. Vamos lá. Encontramos sem querer um mercado legal ao longo do rio, que está vendendo principalmente itens contrabandeados da Coreia do Norte. Isso é cigarro norte-coreano. Quero comprar como souvenir. Este aqui, Arirang. Você é grande da cena, caralho. Cigarro norte-coreano, mano, para guardar, tipo, é hip-hop figure. Muito azedo. Muito azedo, é muito azedo. É tipo uma uva azeda. Tem gosto de maçã verde. Sim, tem gosto de maçã verde. Estas senhoras estão vestindo hanbok tradicional, que é como um traje coreano. Obrigado. China, Coreia do Norte, a fronteira entre os dois países. É tão bizarro, cara. Então, você veio de Seul só para tentar conhecer norte-coreanos? Sim, a reunião do povo norte-coreano e as vistas dos edifícios norte-coreanos. Vocês são da Coreia do Sul. Você não consegue realmente ver a Coreia do Norte. É claro, né? Tu indo até a água. É legal aqui. Você pode sentar na margem do rio aqui, então eu acho que é meio que como entrar na Coreia do Norte se eu colocar meu dedo no rio, certo? É disso que estou falando. Estamos caminhando por aqui e vemos todas as placas em coreano. É tão interessante. Sim, é tão interessante. É como na Coreia, mas as palavras são um pouco diferentes. Sim, as palavras são um pouco diferentes. Nossa, mas é estranho. Não fazia ideia que havia uma zona da China que era assim. Este cara está cortando o cabelo como se não tivesse fogos explodindo. Por quê? São para ter boa sorte. Vou dar difícil, cara. Mas assim, é tão legal. Os restaurantes têm uma bandeira da China e outra da Coreia do Norte. Para mostrar que eles têm as duas culinárias. Chegamos em uma loja norte-coreana aqui. E todas as coisas são importadas do outro lado da fronteira. É muito legal. Temos um americano e um sul-coreano na China andando por um bairro norte-coreano. Ah, pois é. Enquanto o caminho livremente pelas ruas de Dandong, é chocante ver como as culturas chinesa e norte-coreana se misturam. Esta área parece super largada, meio decadente, sem prédios polidos, fios por toda a parte. O que você acha dessa rua? Para mim é meio estranho, assustador um pouco. Meio gueto, né? Não temos amizade com a Coreia do Norte, então é meio assustador. Assustador? É. Estamos todos na mesma... Ah, o tamanho é este amorinho, foda-se, imagina. Ter um souvenir de cigarro, pá, é estúpido, né? Mas ter um souvenir de cigarro da Coreia do Norte é um flex, caralho. A malta chegar à tua casa, o que é esta merda? Olha, tirar a puta da mão, olha aí, caralho. Massa de cigarro norte-coreano, estás a brincar, acho que esta merda se arranja assim? Seja ir lá aos quintos do caralho e ver e ter sorte e tentar não morrer para voltar com o massa de tabaco. Ah, pois é. O mais famoso da Coreia do Norte é uma sopa de macarrão fria. Está muito quente agora. Pois é. Então precisamos de noodles frios. Pode estar quente. Tem um grupo de norte-coreanos atrás de nós, mas eles estão comendo, então não sei se podemos conversar. Eu não faço ideia de como falar com eles. Eu posso tentar. Sério? Prazer em conhecê-los. Eles têm na In-myon. Sente, sente. Vamos sentar, na sombra. Isso é um Neng-myon? É um Neng-myon? Ah? Vou lá aí. Ah. Cara, eles são bem frios. Eles não querem conversar. Tentamos falar com todo mundo ao nosso redor e eles simplesmente nos ignoraram, como se eu não existisse. Não, mano, claro. Ele já sabe que, se calhar, diz Tumboa, está fodido. Já não entra lá da mesma maneira. Terveja. Ele não sabe a pele desse pessoal que vive lá, não é? Eu confesso, Reis, eu tenho uma beca de medo, mas também tenho uma certa curiosidade pela Coreia do Norte. Claro que ir lá é como eles mandarem e ir para o copio e ir a fazer assim e ver, mas há uma certa curiosidade, não é? É igual a de Pyongyang. Eu trabalhava como professor de inglês na Coreia do Sul. Drew, e o seu nome? Pergunte a ele há quanto tempo ele mora aqui. Desde ontem. Ontem? Ele acabou de chegar. Você veio ontem? Você cruzou a fronteira? Sem filmagem. Tá, tudo bem, ok. Então, um policial disfarçado se aproxima de mim e exige que eu apague imediatamente todas as minhas gravações. Minhas pernas estão literalmente tremendo de medo. Eles querem que você exclua isso. Rápido, apague isso logo. Ok, a câmera está desligada. Se você gravar, todas as gravações serão apagadas. Eu avisei ele. Você pode voltar e deletar? É a mesma coisa que deletar aqui? Tenho filmagens antigas aqui, não posso apagar. Eu disse a ele, ele falou, se você não apagar isso agora, ele vai chamar a polícia. Felizmente, minha guia convence ele de que eu não sou um espião. E depois de uma conversa acalorada, ele se afasta, mas ainda fica na esquina. Mano, what the fuck, bro? Como assim, caralho? Bro, agora geleia aqui uma beca, mano. Como é que... Mano, foda-se. Ai, é, bro. Não, 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 não. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Ontem, você cruzou a fronteira? Sem filmagem. Tá, tudo bem, ok. Então, um policial disfarçado se aproxima de mim e exige que eu apague imediatamente todas as minhas gravações. Minhas pernas estão literalmente tremendo de medo. Eles querem que você exclua isso. Rápido, apague isso logo. Ok, a câmera tá desligada. Se você gravar, todas as gravações serão apagadas. Eu avisei ele. Você pode voltar e deletar? É a mesma coisa que deletar aqui? Tenho filmagens antigas aqui, não posso apagar. Eu disse a ele, ele falou, se você não apagar isso agora, ele vai chamar a polícia. Felizmente, minha guia convence ele de que eu não sou um espião. E depois de uma conversa acalorada, ele se afasta, mas ainda fica na esquina. A parte mais assustadora de ser um turista em Dandong é não saber quem é quem. Eu fiquei abalado com o que acabou de acontecer. Aquele cara chegou de forma agressiva e pediu pra eu apagar as imagens. Tenho quase certeza de que era tipo um serviço secreto. Então ele saiu e eu tenho certeza absoluta que estamos sendo observados de todos os ângulos agora. Sensação estranha. Quem era aquele cara? Considerando as roupas dele, eu acho que ele é uma pessoa rica ou do governo. Acho que é do governo. Sim, eles estão disfarçados. Você não sabe quem é quem aqui? É realmente suspeito. Não se sabe. As pessoas estão do governo ali no lado da China, mano, só a ver. Foda-se. Crazy. Hum. Melhor prato da Coreia do Norte. Como está, irmão? Está bom? Gostou? Está delicioso? Sim. Não parece assim muito apetitoso, não vou mentir. Sentimento muito estranho em saber que estou sendo observado. De muitos ângulos. A situação aqui é séria com a segurança. Sim, mas tu não estás a perceber, ô amorinho. Isto é pessoal que está lá, que é norte-coreano, do governo norte-coreano, do lado da China, a manjar a ver se está lá assim um engraçado a fazer estas merdas. É louco porque o governo... Ah, é fudido. ...parecem gente comum. Eles se vestem normalmente, você não consegue dizer quem eles são. Então, se tem alguém sentado na rua, não tenha dúvida. Na verdade, estão te observando. O que você achou da conversa com aquele cara da Coreia do Norte? Foi assustador, né? Super assustador. Eu estava, tipo, tremendo, cara, quando o cara veio e pegou meu celular. Exato. Eu disse um palavrão em coreano e eles riram. Por isso que não quero conhecer muitos coreanos. Boa observação, sim. Mas eu gosto do desafio de tentar conhecer eles. É difícil? Muito. Tem poucos lugares no mundo onde você pode encontrar eles. Muito poucos. E aqui é um deles. Tem sido muito legal sair com meus novos amigos sul-coreanos. Cara, o gajo chegou lá e fez, tipo, amizade lá com o pessoal, também estava lá a ver. Tchau, cara. Tchau, tchau. Boa viagem, tá bom? Prazer em conhecê-lo. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Mas se há algo certo é que ainda não terminei de explorar esta cidade. Vamos entrar em um mercado de segunda mão aqui em Dandong? Vamos lá. Certamente parece a Coreia do Norte aqui. Está escuro e silencioso. Acabei de comprar todo este Won Norte coreano, tipo dinheiro antigo vintage. Este é o Won Won. Tão legal. Eu tenho uma coleção de moedas e isso vai direto pra lá. Pode perguntar a ele se muitos norte-coreanos compram aqui? Pessoas coreanas não podem vir aqui pra comprar coisas. Talvez não seja permitido. E aí, a ganda telefone, caralho. Ganda pausa àquele telefone, olha. Eu meti já aqui no estúdio. Não podem vir aqui pra comprar coisas. Essas pinturas... Não, caralho. Oh, se não consigo parar lá. Ganda telefone, caralho. Isto na altura devia ser o último grito da tecnologia. Nem sequer estou brincando. Estou mesmo a falar a sério. Foda-se. Sim, senhor. Tem pinturas realmente legais. Todas essas pinturas são da Coreia do Norte. Essas? Sim. E também os pintores? Sim, ele disse que sim. Eu quero comprar uma que se pareça com a Coreia do Norte. Que tenha a aparência de lá. As próprias pinturas têm um certificado de pintores da Coreia do Norte. Eu nunca ouvi falar disso. Eu achei que ia comprar uma pintura norte-coreana, mas isso vai ficar bem na minha coleção. Estou impressionado com as pinturas. Sou apaixonado por arte. É 1.200 yuan. Dá pra negociar? Acho que podemos. Vai em frente. Esse é um pouco menor. Que tal esse? Um... 800. Negócio fechado. Feito. Aqui está um certificado de que foi feito por um norte-coreano. Certificado, está-me a aparecer sim um bocado. Estão a perceber a vibe. Este certificadozinho... Não sei, né? Não sei. Não sei. Parece-me assim um bocado o Canvas. Um... O Canvaszinho que fez isso. Ou se calhar não. É mesmo normal. E pronto. Tchau, tchau. Não parece uma merda tipo o PSA e Certified dos gajos da carta de Pokémon. Não parece essa merda. Parece assim uma cena meio... Chega aí, Karim, ô Manel. Está aqui. Certificado. Siga. Mete lá aí que os gajos vêm cá comprar. É uma maravilha. Isto vai com o norte-coreano que é um espetáculo, não é? Não acontece. As moedas e o caralho, a maneira de ver, não é? ...de Nova Dandong, que me lembra Pyongyang. Estou no distrito novo de Dandong, que fica a 20 minutos de carro ao sul da cidade. Você pode ver esta enorme ponte de 3 quilômetros. Essa é a rua principal. Toda a área custou 350 milhões de dólares, porque eles estavam antecipando o boom do comércio entre a Coreia do Norte e a China. No entanto, está abandonado e vazio. Eles iam mudar o governo pra cá e me disseram que começa daqui do lado da China e continua. Mas quando você chega na Coreia do Norte, não há nada. Não tem comércio acontecendo. É impossível. Estamos andando na rua que tem essas grandes rodovias, mas não tem ninguém por perto. Sem carros, sem pessoas. Isso parece mais com a Coreia do Norte do que qualquer outro lugar. Pô, da semana. O homem está na China, estamos com sítios assim diferentes, mano. Você pode perceber que não há cidade na Terra como Dandong. Mas eu realmente quero saber o que está acontecendo a portas fechadas. Estou indo encontrar um amigo de um amigo chamado Daniel. E aí? Oi. Bom ver você, cara. Mano, pensam. Como é que fazem uma merda custa 350 milhões? Uma puta de uma ponte, tipo, uma infraestrutura fodida. E depois, de repente, tipo, não existe. Não funciona, mano. Me disseram que ele e a esposa tinham um bar muito legal na cidade e estão dispostos E o ônibus, nada de especial. Por que você foi lá tantas vezes? Fui pra turismo. É mesmo? Sério. Sim, com certeza. Porque eu e meu pai têm um negócio de turismo. Você ficou com medo de ir lá? Você sentiu como se todo mundo estivesse te observando? Não. Estava tudo tranquilo? Não, porque na Coreia do Norte, o turismo é um grande negócio. É um lugar tão misterioso, é tão bonito. Eles só vivem no próprio mundo deles. O que acho muito estranho é que, tipo, todos os pontos de vista em Dandong estão voltados pro Rio e todo mundo está lá tirando selfies. Mas será que eles entendem o que está acontecendo lá? Não. Isso é tão estranho. É tão diferente. Você tem amigos norte-coreanos? As pessoas na Coreia do Norte, elas vêm pra Dandong e elas querem ter privacidade. Então eles se isolam, tipo os chineses e os... Claro, mano, são da Coreia do Norte. Dão aquele mega ghost. Né? Dão a fuga. Dão literalmente a fuga. Não podem ir pra ali e tá, tipo, Ah, mano, a senhora sou da Coreia, pá. Basei a semana passada, mano, arranquei mesmo aqui, de lanche a motor. E, mano, acredito que não possa ser, né? Faz um bocado sentido, mano. Os gás de serem mais chados. Eu não consigo entender a língua deles. A gente consegue ser amigo, porque podemos conversar. Você recebe algum cliente norte-coreano no seu bar? Sim, a gente recebe bastante até. São legais. Nada mal. Apenas mantemos uma distância. Somos apenas vizinhos, então tem muitos, tipo assim, os caras norte-coreanos em Dandong, então, é um lugar especial. Como a maioria dos chineses que vivem aqui, como eles se sentem em relação aos norte-coreanos? Eles acham que não é grande coisa. Você acha legal? Nada demais. Eles não ligam. Nada de especial. Nada de especial. Nada demais. Nada demais. Para mim, é o lugar mais interessante do mundo. A Coreia do Norte é tão isolada e extrema. Eu não sei. Não sei porque nunca estive lá. Sim, claro. Se você pegar o avião, quando o avião decola, você tem que fechar a janela. Para não ver lá, para ver. Quer dizer que quando você decola, tipo, o piloto diz, fechem as janelas? Isso. Sério? É. Você acha que algum dia você vai para a Coreia do Norte? Não sei, talvez. E se sua esposa quiser te levar, você iria? Talvez sim. Eu não quero ir. Tão chato. Porque você não tem Wi-Fi. Não tem... Não tem internet. Você só tem... Tem um espaço limitado para andar por lá. Você vai lá e... Sim, para ir uma vez deve ser fixe, né? Mas... Para ter uma compreensão maior da cultura dos presidentes. O que realmente é a Coreia do Norte. Nós não entendemos. Nós nunca sabemos. O Daniel e a esposa dele me disseram que a grande muralha da China, na verdade, começa perto de Dandong. Dizem que tem um lugar onde você pode caminhar até uma cerca de arame farpado que marca a fronteira com a Coreia do Norte e eu preciso ver isso de perto. Olhando pela janela do outro lado está a Coreia do Norte, mas olhe para esta névoa estranha e misteriosa. Você consegue perceber todo o sofrimento e miséria no ar quando vê isso. Estamos entrando agora na grande muralha da China, onde realmente começa. Ela vai muito longe. A grande muralha da China se estende por mais de 21 mil quilômetros através de montanhas, desertos e planícies. Mas não fazia ideia de quão perto chega da fronteira com a Coreia do Norte. Minha última vez na muralha foi em 2012, quando tive uma escala de 24 horas em Pequim. Faz muito tempo. Mano, adorava, adorava mesmo ter a oportunidade de visitar a muralha da China. E um dia há de acontecer, não é? Tempo já. Para que tenha saúde, para estar aqui está bem, não é? E está capaz, mano. Um dia vai ter de acontecer. Gostava mesmo muito de ver. Lembro de ter sido muito épico e estar aqui novamente. Estou confirmando que é absolutamente épico. Se você quiser ver a muralha sem turistas, vá para Dandong, não vá para Pequim. Estamos descansando aqui e esses caras vieram e começaram a fumar cigarros e jogar baralho. A gente vai fazer turnê em Sueca para a muralha da China. Tipo, onde é a fronteira? Bem aqui? Nossa, tipo, fica bem ali. Este rio é muito mais estreito do que o rio perto de Dandong. Você já esteve na Coreia do Norte? Sim, para chegar lá tivemos que atravessar uma cerca de arame farpado. O que você acha da Coreia do Norte em geral? Foda, só não me julgo. E esse é o local de encontro na China. É a década de 1980. Sueca na muralha é crazy. Mas que sítio melhor é que vocês têm do que a muralha da China para jogar sueca, não é verdade? Pá, deve haver poucos sítios melhores. Estou sentado aqui na grande muralha da China e bem ali. Do outro lado da cerca está a Coreia do Norte. Em Dandong, o rio é grande e largo e tipo, é muito difícil nadar, mas aqui parece que você pode dar um passo e já está na Coreia do Norte. O fascínio pela Coreia do Norte continua a crescer conforme eu chego mais perto. Bem abaixo do muro tem um assentamento aqui. Eles têm umas comidas de rua e lojas. E em frente ao assentamento está a cerca que realmente separa a China e a Coreia do Norte. Não tem como atravessar. Existem várias camadas de arame farpado. Eu acho que se eu pôr a mão aqui, toma um choque. Estou esperando um segurança aparecer a qualquer momento. Será que é eletrificada? Veja aquela montanha de câmeras bem ali. Caralho! Não, espera lá. Foda-se. Mano, é tipo, se foder uma, tem só mais 37 câmeras, né? Uma, duas, três, quatro, aqui tem cinco. Mano, foda-se, mano. Bem ali. Você pode ver aquelas borboletas, aqueles pássaros, eles conseguem atravessar a fronteira com muita facilidade. Quer dizer, o comércio não tem fronteiras. As mercadorias não têm fronteiras. Obrigadão, maior. Um abraço pra ti. O ponto dela é interessante, tipo, em um momento, isso era uma terra aberta e a cultura estava toda meio junta e então, de repente, um dia havia uma fronteira que foi estabelecida. E agora, há uma diferença drástica entre o terreno em que estou pisando agora e um pé passando esta cerca. Alguns lugares que você visita vão te deixar com mais perguntas do que respostas e Dandong é um deles. Esta cidade, com sua mistura de influências chinesas e coreanas, me leva a um mundo que parece ao mesmo tempo familiar e estrangeiro. Eu realmente gostei de caminhar pela cidade, comer as comidas e sentir o espírito animado do leste asiático, uma região onde passei oito anos da minha vida vivendo. Mas ainda estou coçando a cabeça com algumas das coisas que encontrei aqui. Apenas sete anos após minha viagem à Coreia do Norte, andar por Dandong me traz lembranças de Pyongyang. No final, o que eu entendo é que Dandong não é apenas mais uma cidade chinesa movimentada ou uma cidade fronteiriça qualquer. É um espelho que reflete a complexidade da vida nas bordas de dois mundos fechados. Ao sair da cidade e ser obrigado a fechar a persiana do avião, ainda me sinto intimidado por todas as pessoas que me observam secretamente. Mas essa é apenas a realidade de Dandong. Espero que tenha gostado deste vídeo e fique ligado no próximo episódio onde vamos para a cidade mais populosa do mundo. Não sei se vocês gostaram, não estámos aqui muita gente, mas eu curti boa. E vou seguir este senhor puta de content, sim senhor. e aí Abertura